Música Boa noite, boa noite! Estamos começando o programa todo especial. É o programa do Trovel Melhores do Ano. Durante todo o ano, os empresários trabalharam e hoje, aqui, neste local lindo, maravilhoso, que é a Casa Geraldo, o turismo enogastronômico, nós teremos a entrega do Troféu Melhores do Ano de todas as empresas do ano de 2008. Daqui a pouquinho, lá dentro, nós estaremos entregando o troféu e batendo um papo com os empresários andradenses, eles que fazem realmente esta cidade trabalhar. Nós teremos, daqui a pouquinho, a entrega de vários setores, indústrias, serviços, também os profissionais liberais. Quem será que é o cidadão destaque de 2008? Qual será a melhor farmácia, a melhor empresa de 2008? Daqui a pouquinho, no Troféu Melhores 2008. Você vai conhecer daqui a pouco. Boa noite e dá mais uma espiadinha na Casa Geraldo, como ficou tudo preparado para a noite de hoje. Troféu Melhores 2008, uma realização de Estúdio 46 em parceria com a Rádio Band FM e Rádio Vinícola AM. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Olá, olá você que está acompanhando o nosso programa especial. É o programa do Troféu Melhores. As melhores empresas de Andradas. Destaque hoje no programa. Nós estamos na Casa Geraldo. Que local bonito. Boa noite, Thaís. Tudo bem? Boa noite, Elias. Boa noite a todos os telespectadores. E está muito lindo aqui na Casa Geraldo. Tudo de muito bom gosto. O pessoal já está começando a chegar. Já vão começar a aproveitar a festa. E você que está nos acompanhando, fique ligadinho. Porque também nós vamos... Vai ter muita coisa boa, muita coisa interessante. Vamos estar elegendo também uma novidade este ano. Nós vamos estar elegendo as mais elegantes. Portanto, também vamos dar um giro no visual das mulheres também. Mulheres de plantão, não percam. A Thaís é a nossa especialista. E vai estar dando uma olhada aí para as mulheres. Vamos ver quem é que está bem elegante na noite de hoje no Troféu Melhores. Boa noite para você. Seja bem-vindo. O programa só está começando. Daqui a pouquinho você vai conhecer cada empresário que foi destaque no ano de 2008 em Andradas. É gente, esse programa é todo especial. Uma boa noite para você, seja bem-vindo. E daqui a pouquinho tem uma banda que vai se apresentar nos Melhores do Ano que você não pode perder. E depois do intervalo nós teremos o quê? A entrega, a esperada entrega dos troféus do Melhores do Ano. Daqui a pouco. E aí E-e-e-e-e-e-estúdio 46 De olho no futuro Já estamos de volta, de volta aqui, direto da Casa Geraldo, a entrega do troféu Melhores do Ano 2008. E este ano nós vamos explicar um pouquinho mais, teremos algumas novidades, além da Thais estar mostrando aí quem são as mais elegantes. Já deu uma olhada, Thais, já encontrou algumas pra ir, não? Claro, já tem muita mulher chegando, todas muito elegantes e, gente, vai ser muito difícil hoje, viu? Se a gente tiver que eleger uma mais elegante, vai ser muito difícil porque todas estão deslumbrantes. A mulherada capricha, né, Elias? As mulheres gostam de estar sempre bonitas, sempre na moda, estão todas muito elegantes. Esta é a Thais Mota, estará junto com a gente durante todo o programa. Gente, lembrando que o formato da entrega do troféu Melhores do Ano é um pouco diferente este ano. Todos os anos o empresário pega, sobe no palco, recebe o troféu, tira suas fotos e aí depois vai embora. Este ano não, nós teremos entrevistas. Esta é uma sala de imprensa montada aqui na Casa Geraldo. O jantar já está acontecendo, as pessoas já estão aqui ao lado. E nós estamos com essa sala de imprensa e todos os empresários virão aqui. Para a gente bater um papo, todo descontraído, não vai ser como os outros anos. Então você vai acompanhar aí cada empresário do troféu Melhores do Ano. O programa só está começando. Daqui a pouquinho a Jéssica e a Roberta Frizo vão nos ajudar a entregar este troféu. Você vai conhecer um pouquinho mais daqui a pouquinho. Música Música Estamos aqui com o do Paparazzi. Nós vamos conversar um pouquinho com ele para saber dessa emoção de estar recebendo mais uma vez, por mais este ano, esse troféu, essa homenagem tão bonita. E aqui você atribui mais um ano, você está recebendo pelas mãos aqui do Estúdio 46, esse troféu de melhor do ano. Bom, eu atribuo às pessoas que trabalham comigo, minha equipe de trabalho, um trabalho bem feito, um trabalho profissional mesmo. Que hoje, Andradas, ela entende o que é ter uma boa fotografia, ter um bom material na mão. Dedico à minha família, à minha mulher e aos meus dois filhos. Música Gente, pela primeira vez conseguimos tirar o Serginho de trás das câmeras, trazer aqui para a frente das câmeras. Parabéns mais uma vez, Serginho. Não, obrigado, mas na frente é difícil. O negócio é lá atrás mesmo da câmera, entendeu? Mas tudo bem, está valendo. Obrigado. Parabéns. Música Bom, estamos agora com a Ana Maria Salles, ela que acabou de receber o troféu Melhores do Ano. E nós vamos conversar com ela um pouquinho para saber sobre a emoção de estar recebendo hoje esse prêmio tão importante. Ela que está muito elegante, por favor. Linda, como sempre, elegante. E nós vamos conversar um pouquinho com ela. Ela que é diretora da Rádio Band FM. Ana Maria, por favor, vamos falar um pouquinho para a gente sobre as inovações da rádio. Vocês têm projetos novos para esse ano. Como que está dentro da Rádio Band FM? Bom, esse ano de 2008, nós fizemos grandes investimentos na parte técnica da rádio. Nós adquirimos uma mesa de último padrão, uma mesa que tem nas melhores emissoras de rádio de São Paulo. Nós investimos também na nossa torre, que fica no Pico do Gavião. E todos esses investimentos é visando uma melhoria na qualidade do som. Nosso programa continua. Estamos aqui com a Ludmilla. Quem não conhece a Ludmilla, ela é filha do Celso. Celso da Tim. Tudo bem, Ludmilla? Está contente com o prêmio? Sim, estou muito contente, muito honrada em estar aqui recebendo o prêmio para o meu pai. Tem os projetos da Teletim, estão expandindo cada vez mais? Sempre, sempre com muitas promoções, tentando sempre agradar todos os clientes. É, gente, é uma noite de gala. Nós estamos aqui com a Raquel. A Raquel está recebendo hoje o troféu da Borges. Mas a Borges tem se expandido bastante ultimamente, não é, Raquel? Graças a Deus. Isso é graça ao nosso trabalho, a dedicação. E a preferência, né, do povo andradense. Queria agradecer também aos nossos clientes, né, que nos dão a preferência. Agradecer aos meus familiares. E agradecer a todos vocês. Estamos agora aqui com o Heitor, também com a Carla, sua esposa, que também está lindíssima. Carla, muito elegante. Eles que são da Aba Financeira. E o Heitor vai falar para a gente um pouquinho agora como foi esse ano de 2008 da Aba Financeira aqui em Andradas. Heitor. Graças a Deus, esse ano, a Aba Financeira conseguiu mais uma vez se destacar com as outras concorrentes. Torcemos para que o ano que vem, que é esse agora nosso, melhore ainda mais. Com o atendimento, com a qualidade do serviço que nós temos hoje. A eficaz da rapidez do nosso trabalho. E manter o que a Aba Financeira vem fazendo durante esses três anos. 2008, infelizmente, com essa crise, deixou um pouco a desejar. Mas nada que impediu com que a Aba Financeira pudesse manter no mercado o nome que, graças a Deus, hoje já conseguiu pegar. Estamos com o Carlos, ele que acabou de receber o troféu Melhores do Ano. E ele vai estar falando um pouquinho para a gente sobre a Gráfica Cruzeiro. Carlos, há quanto tempo a Gráfica Cruzeiro está aqui em Andradas? E qual é a visão que você tem do crescimento para esse ano? O que vocês esperam? Quais são os planos da Gráfica Cruzeiro agora para 2009? Bom, a Gráfica já está aí no mercado há mais de 20 anos. E como toda empresa, a gente espera sempre inovar cada vez mais. E prezando sempre o bom atendimento, a qualidade do nosso serviço, que é fator-chave de sucesso. Prova disso, o prêmio que a Gráfica está recebendo mais uma vez aqui. E o troféu Melhores do Ano continua Selma Marcelino ao meu lado. Aliás, belíssima está Selma nessa noite, né? Selma, aliás, trabalhar com esse estilo ajuda você a estar sempre na moda. Porque você trabalha numa loja que é voltada à moda, né? A gente tem que estar sempre dentro das tendências, né? Procurando estar mostrando o melhor para os clientes. Agora, esse ano, como foi o final de ano para você? Foi um bom ano, 2008? Foi, 2008 foi muito bom. Principalmente que a belíssima agora está sobre um novo endereço, né? Então, foi uma grande conquista para a belíssima. Esse novo espaço, um espaço mais amplo, né? Uma maior variedade de produtos, né? E onde a gente pode estar mostrando com o maior conforto na loja, para os nossos clientes, toda a variedade que vai tendo conforme a mudança de estação. Agora estamos aqui com o representante da JF Veículos, o Chico, também o Luciano, aqui com a gente. Eles que vão estar falando um pouquinho de como foi esse ano de 2008, Chico, para a JF Veículos. Nós sabemos que houve crise no exterior, mas também, por outro lado, em contra-prova, teve também a redução do IPI. Qual é o balanço que você faz desse ano de 2008? E quais são as expectativas da JF Veículos para o próximo ano, agora, esse ano de 2009? Os veículos realmente reduziram o preço, por causa do IPI, em torno de 5% a 10%, tanto para novos como para usados, mas para nós, da JF Veículos, não podemos reclamar de jeito nenhum de 2008. Foi muito bom. Queremos agradecer esse prêmio também aos nossos clientes, que sem eles nós não estaríamos aqui. Mais uma vez aqui no Troféu Melhores do Ano, agora vamos conversar um pouquinho com o Alexandre, ele que representa a JF Seguros, aqui em Andradas. Alexandre, como é para você estar recebendo esse prêmio nesse momento? É gratificante para a gente, com a clientela que a gente tem hoje no ramo de corretor de seguro, a gente trabalha muito com os clientes da gente, sempre atendendo, fazendo o bom e do melhor para sempre, para atender eles muito bem, e isso aqui é gratificante para a gente. Ok, meus parabéns à JF Seguros, e que 2009 seja ainda mais compensador para vocês. Muito obrigado para vocês também, e queria agradecer esse prêmio que eu ganhei a todos os clientes da gente que contribuem com a gente, e muito obrigado. Agora estamos aqui com o Luciano, ele que é representante da Look Video Locadora. Luciano, conta para a gente um pouquinho da Look Video, há quanto tempo vocês estão aqui em Andradas? A gente já está no mercado há uns 13 anos já, e a Look se encontra na Major Bonifácio, 566, e a gente está sempre inovando, com muitas promoções. Você dedica esse prêmio a alguém especial? Dedico a todos os clientes, amigos, que estão sempre lá com a gente, o ano inteiro lá, alugando filme, e dedicando a todas as pessoas que estão lá com a gente. Meus parabéns! Obrigado! 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 Agora estamos aqui com o Marquinhos, ele da Inovação Modas, vai estar falando para a gente um pouquinho sobre a inovação. Marquinhos, a que você atribui o sucesso da Inovação Modas, vocês que já estão aqui pelo quinto ano consecutivo, conquistando esse prêmio, esse reconhecimento de melhor de Andradas? Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês, por mais essa oportunidade, então eu atribuo ao trabalho, a gente trabalha bastante, batalha bastante, e atribuo também aos meus funcionários, que são guerreiros, dedicados, e aos clientes, que graças a Deus sempre estão lá presentes, estão acompanhando a gente já fazem 10 anos. Ao meu lado, José Antônio Conte, a maioria não conhece, todo mundo conhece como Conte, o Conte do restaurante, homem muito trabalhador. Boa noite, Conte, seja bem-vindo ao Troféu Melhores do Ano, e qual que é a emoção aí para o restaurante, recebendo pela primeira vez o Troféu de Melhores do Ano? Boa noite, Elias. A emoção é muito grande, porque esse é o fruto do trabalho, de um ano, da gente, dos nossos colaboradores, sem o qual não seria isso possível, e também dos clientes, que foram as pessoas que frequentaram o restaurante, e votaram na gente, senão a gente não tinha conseguido chegar aqui. Certo, parabéns mais uma vez pelo Troféu Melhores do Ano. Obrigado. Como está a vida, Fabiele? Programando viagens, passeios, agora como está? Bom, a gente já fez, né, uma viagem agora no final do ano, e a gente agora tem que trabalhar, né, porque a coisa é feia. Mas não, a gente tem programação, sim, para viajar mais, claro, mas a gente também tem que, né, começar o ano, porque a coisa é feia, né, Elias? Agora, empresários como vocês, né, você e o Fernando, que trabalham bastante, acho que é importante uma noite como essa, né, para tomar um vinho, para se descontrair, dançar um pouquinho. Ah, sim, claro, eu, assim, todos os anos a gente participa, porque eu acho muito legal, é uma coisa, assim, onde você está já junto com os empresários, né, você está lembrando o seu nome, está fazendo o pessoal lembrar, ainda mais a gente que trabalha, né, com a comunicação visual, que é, na realidade, fazer a marca do cliente aparecer, né. Então, é muito legal, sim, eu acho que é uma noite muito válida, é um ambiente gostoso, descontraído, e eu acho que todo mundo tem que participar. Agora, estamos aqui com a Elisandra, ela representando a Vassouras Nova, aqui em Andradas, hoje recebendo o prêmio de melhor do ano. Elisandra, para você, como é hoje estar recebendo esse prêmio, essa gratificação desse troféu, para vocês, da Vassoura Nova? Para nós é muito gratificante, porque há muitos anos no mercado, e isso prova que a Vassoura tem uma qualidade muito boa, né, que os andradenses apoiam e estão gostando do nosso trabalho aqui em Andradas, né. Então, isso eu atribuo, né, ao meu marido, né, que fundou a Vassouras Nova, e que hoje estamos conseguindo atualizar no mercado, né, por tantos anos. Meus parabéns a você, Elisandra, e a toda a equipe da Vassouras Nova. Muito obrigada a todos, e obrigado, é, tem que agradecer, né, aos meus funcionários e aos clientes, se não fossem eles também, eu não estaria recebendo, né, hoje esse prêmio. Muito bem, nós continuamos com o nosso programa Troféu Melhores do Ano. Este aqui é estreante no troféu, não que a empresa seja estreante, mas, geralmente, a mãe dele ou as irmãs vem receber o troféu. É o Otávio do Best Way. Pra quem não conhece, o Otávio é filho da Erotedes, né, sobrinho da Carolina, da Best Way. Como está o Best Way, Otávio? Best Way vai indo de vento e poupa, graças a Deus, muito bem. Até hoje, estamos aí sempre bem, graças a Deus, né. Aliás, o Otávio, pra quem não conhece, né, mas os jovens devem conhecer muito bem, faz parte de uma banda, ele tem uma banda em Andradas, qual é o nome da banda, Otávio? A banda, pra quem não conhece, chama Gato Preto no Telhado. Muita gente deve ter conhecido, vê o show da gente por aí, é bem legal. Então tá aí, aproveitamos o programa pra falar um pouquinho mais do Gato Preto no Telhado. Estamos agora aqui com o Ronaldo, ele que é da construtora Della Aroli, mais uma vez, Ronaldo, recebendo esse troféu do Melhores do Ano. Ronaldo, quais são as expectativas da Della Aroli pra esse ano de 2009? A expectativa da Della Aroli é muito grande pra 2009. 2008 já foi um ano muito bom, e eu acredito muito em 2009. Apesar das circunstâncias todas que a gente tá vendo pelo mundo afora, mas eu acredito muito em 2009. Boa sorte pra Della Aroli, que seja um ano cheio de conquistas e parabéns pelo troféu. Muito obrigado. Muito bem, o prefeito presente no troféu Melhores do Ano 2008. E por quê? O prefeito recebe exatamente o troféu de cidadão destaque, já no ano de 2008. Agora, como prefeito, com certeza, mais destaque ainda. Prefeito, como está a situação assumindo a Prefeitura de Andradas? Tá muito bom, tá muito bem. E eu tô sentindo que a minha equipe tá com espírito de união, de luta, e todos querem vencer esse desafio, que vai ser muito importante pra mim como administrador, e sem dúvida nenhuma, pra todo cidadão adradense. Agora, prefeito, nós estamos numa noite, é um jantar com os empresários de Andradas, hoje, bem representados, nessa noite, aqui na Casa Geraldo. Qual é o seu projeto para os empresários de Andradas, como incentivo a esses empresários? Feliz, o administrador, ele tem que pensar muito no crescimento sustentável de uma cidade. O crescimento sustentável de uma cidade vem com projetos, com planejamento, e, lógico, junto ao empresariado, não somente com o empresariado, como todos os segmentos da sociedade andradense. Aí vem, nós estamos aí com os comerciantes, com agricultores, né? Então, nós temos, sim, esse projeto, e logo, assim que nós começarmos tomar a rédea da administração, nós vamos estar sentados com o segmento e estar, sim, mostrando para eles e traçando esse nosso projeto que vai ser muito bom de crescimento para a nossa cidade e a esperança do povo andradense, dos nossos jovens que querem trabalhar, que querem estudar, que querem lutar e que querem ter Andradas como moradilho. Agora estamos com a Karen, aqui, ela que é do Rio Branco Fitness e vai estar falando um pouquinho para a gente sobre a Academia Rio Branco Fitness. Karen, quais são os tipos de exercícios que hoje a Rio Branco Fitness proporciona para o público andradense? Então, a Academia Rio Branco Fitness se preocupa muito com seus alunos e cada vez mais está trazendo uma...